Mano, o negocinho do tipo é bem... Meu Deus, galera, eu achei que ele tava de brincadeira, é de verdade, véi. Ó, Ornijax, mano, é dois bonecos troncudo, que boneco que você tiver aí que faz liandre, por exemplo, é bom contra eles. Cartus, Lilia, Amumu, dá pra fazer um caldo também, mas joga do que você quiser, o que você gostaria de pegar? É Jax e Jungle, muito provavelmente, aqui. Um Fiddle eu gostaria, viu, mano, contra Jax eu gosto. Fiddle? Você quer jogar de Fiddle? Pode ser. Você falou que joga com ele? Pode dar, ali. E Fiddle fica bom, ó, você vai ter engage aí pro seu time, tá ligado? A MF te acompanha de longe, a Pop vem junto com o C. Eu nem vi o restante do pick, mas eu já gostei, mano, do Fiddle. Todo mundo é prata, é um Jax Jungle, Orn top. Você tá do lado azul do mapa, você vai startar aonde, mano? Qual que é o seu plano? Já na Tipo Select você tem que ter um plano. Eu acho que eu estar daria top porque é muito difícil, pelo menos eu acho, difícil ganhar um Orn, entendeu? Ainda mais porque na minha... A minha outra campanha é uma Pop, eu não sei se... Pelo menos eu acho que não... Que ela não faz um setup de gank bom. A Pop até tem um setup de gank bom, mano. O setup de gank dela é bom, mas contra a Orn eu concordo com você. Às vezes é meio difícil. Às vezes um Orn bem jogado, ele sai. Ele aperta um W, não toma o stunzinho dela. Ele aperta E e sai correndo. Então até que a sua leitura de matar o Orn no começo pode ser difícil. Mas se eles tradar bastante, mano, dá pra gankar porque a Pop tem setup, tá ligado? E Katarina e Veiger, mano. Você tá ligado como é que é essa matchup, Katarina e Veiger? Katarina e Veiger, eu acho que o Katarina só amassa o Veiger, não? Só amassa. A minha leitura também é a mesma. A Katarina é counter, tá ligado? Então ela é uma lane tranquila. Se você der, mano, um gank pra essa Katarina, acabou, velho. Ela não precisa mais da sua ajuda. Então vamos lá. O plano é o seguinte. A gente vai tentar gankar a bot cedo, mas se não der certo o gank bot cedo, nós vamos tentar gankar a mid porque o bot tá perto do mid. Então não vai aproveitar essa janela. Bot não deu certo? Nós vai flashar no mid pra dar uma kill pra Katarina. Só isso. Se você der só uma kill pra Katarina, mano, acabou o jogo. Então vamos lá. Segue a porra do plano. Você vai inclinar pra gankar a bot porque você vai tá mais perto. Se não der certo, você vai pro mid. Já dá o W normal aí e tenta ter que lá usar o Tataque legalzinho. Mas starta com W insta, né? Ó, dá essa sugada. Agora a outra sugada, você pode kaitar pro blue. Vai pro blue e mama os dois. Não, agora você demorou. Mas tá bom, tá bom. Pode farmar do jeito que você... Isso, isso, entendeu? Ai, caramba. Smita qualquer coisa. Smita qualquer coisa. Olha lá, pega lá. Não deixa não. Não deixa não. Pega o blue. Merda! Deixa quieto, pessoal. Faz no W. Faz no W normal. Faz normal. Pode potar. Pode potar e faz normal. O que eu queria que você fizesse ali? Cara, eu tô muito fofo, entendeu? Aí tu mandou fazer os dois pontos. Ah, desculpa. Não, o erro foi meu. O erro foi meu. Repara o bot antes de parar o queijo. Vê se o trash não é criativo. Ó, se o trash pode ser criativo. Vamos ver. Ó, pode ir, pode ir. Pode ir. Ó, a Samira vacinando. Pode ir, pode ir, pode ir. Qualquer coisa, você flash e mata, ó. Pode flashar, mano. Eu mato a ver esse cara. Ó, sai nesse mamada. Tá bom, tá bom. Se você flasha mais rápido... Ela não tinha pegado a parada no trash. Então você tem que ter malícia. Mas esse ganho aqui não foi ruim. Você tirou o spell do cara e HP. Faz o ar... Ó, só dá a firna e sai. Você não ganha a troca. Dá a firna e sai. Só sai, só sai. Boa, saiu no deboche ainda. Talvez você vai ter que dar um auto-ataque no Jax pra dar slow nele. Vai dando auto-ataque. Isso, slow, slow. E dá uma mamada nele. Dá uma mamada nele pra dar dano. Dá uma mamada. Pra dar dano. Pra dar dano mesmo. Vai batendo nele. Vai batendo nele. Até você matar. Até você matar ele. Firna a Lulu e mata a Lulu também com o trash. Vai. Firna a Lulu. Ah, você deu nele? Então dá um auto-ataque pra você dar slow no red. O seu auto-ataque dá slow. Você tem que entender isso aí. Você tá com o red. Se o trash der um esfolar, bobear, vocês matam. Tranquilo. Mama a wave pra ajudar eles a resetar. O de jungle é ajudar a resetar. Aí, salva eles. Dá fir. Vai batendo. Não desanima. Ó, quando você tiver a mamada, dá a mamada. Tá bom. Só sai. Só sai. Boa. Se você sai vivo, tá bom. Dá pra matar a Lulu, hein, mano? Se você mamar os dois. Tá bom. Se a Catarina pegar a kill, tá bom. Compre a bota de penetração. Pode comprar a bota de penetração. E usa um tomo no mercado do futuro e uma pink. Pode comprar uma pink. Pode comprar uma pink. Boa. Farma de cima pra baixo, que é onde você... Ó, pra onde você iria. Pelo olhando, você já iria pro bot. Então, você tem que ir de cima pra baixo. Por que que você tem que ir de cima pra baixo? Pra respeitar seu tempo de clear. Exato. Então, você vai formar sapo primeiro. Depois, lobo. Descer. E os dois do bot tá sem spell, mano. Então, tá facinho de você punir eles. E o C foi o cara que pegou a kill. Se fui eu que peguei a kill e deu ruim pro meu time, tá tudo bem, mano. Eu vou voltar lá e vou matar o cara. Então, não tem problema. Só vai mamando. Só vai mamando tranquilo. Legal isso. Você tá telando top, viu, mano? Isso é bom, viu? Isso é função de jungle. Então, dá pra você ir lá, não? O que que você acha? Ó, os dois tá querendo dar B. Vamos ver o que que a Pop vai fazer. Qualquer coisa só vai... Olha lá. Beleza. Será que o Pop te viu? É por isso que ele é prata. Espera a Catarina qualquer... Se você acha que mata, vai. Vai, pode ir. Se você acertar o QE e mamar, mata. Ward. A Catarina tá chegando. Esse cara tá morto, tá ligado? QE e mamada, vai. Tá morto, tá morto. Tranquilinho. Bem em paz. Agora é só startar alto, mano. Não bate na Ward. Não bate, senão a gente vê. Ó, ele vai bater na torre. Aperta aquele R certeiro do seu jeito. Lembra que você tem protobelt no 1. Ó, do seu jeito. Do seu jeito. Meu Deus do céu, tu falou do protobelt. Tá tudo bem. Eu falei protobelt no 1. Ele tá no 1. Eu sei. Eu sei. Só que tu falou, deu vontade de apertar. Eu não precisava apertar. Eu apertei errado. Tranquilo. Tá com o Aralto pra Catarina, então. Tá com o Aralto pra Catarina. Tem problema não, moço. Eu já fiz isso. Trouxe centas vezes. Eu faço isso até hoje, velho. Eu vou apertar um botão, aperto o outro. Tá com o Aralto aí só pra atacar mesmo. Não, não. Agora não taca mais não. Vai embora. Eu vou apertar o próximo R flash no bot, fechou? Eu vou parar de falar muito na hora da play. Eu vou deixar você jogar do seu jeito, perfeito? É legal esse seu pixel. Pode no seu momento. Eu não vou forçar você, não. É no seu momento, vai. Furzão da massa. Lanterna pra sair. Lanterna pra sair fora. Lanterna e vai embora. Lanterna e vai embora. Dá outra mamada se conseguir. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Vamos ver. Talvez eles cobram. Acho que esses três caras tá mortos. Só a play não foi em vão. Não desanima. Nesses momentos as galera desanimam. Mas confia. Vai dar boa essa play, ó. Perfeito. É isso. É o cara que tá fedado e você ainda jogou um arautinho pra ele. Pô, mas a mina saiu em viva. Saiu, tá bom. Não tem problema não. Compre o tomo de CDR e volta a farmar de cima e você vai fazer arauto. Ó, pega um pixel aí. Dá. Pega um pixel aí e presta atenção. Você vai ao... Só vai, só vai, só vai, só vai. Só vai, só vai rápido. Na Lulu mesmo, na Lulu. Na Lulu, na Lulu. Finaliza a Lulu primeiro. Cuidado pra você não tomar a R dele e morrer. Suave. Ó. Tá questão no Baron, mano. Você vai ter que dar um bom R, mano. É com você, no seu momento. Vai. Vai, vai, vai. No Veiger, no Veiger. Foca o Veiger. Foca o Veiger. No Veiger, no Veiger. Tudo no Veiger. Tudo no Veiger. Tudo no Veiger. Show de bola. Continua no Veiger. Continua no Veiger. Até o final. Aí, mas não. Tá vendo que não é difícil esse cara morrer? Deu mil de ouro pra MF. Pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá. Pode ir lá. Se o seu tá bem e for no Veiger, você mata ele. Tem que ser o Veiger. Lembra disso. Se você tem Flash, vai. Flash não. Protobelt. Pode ser o Jax. Até o final. Boa, garoto. Quer focar o dragão ou quer matar o Veiger? É com você. Foca o dragão. Foca o dragão. Quer a alma. Boa. Mano, você jogou super bem agora. Parabéns, viu? Faz dragão e volta a formar tudo da jungle, mano. Pera aí, pera aí. Só deixa o like e um comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Agora fica perto do seu time aí, ó, mano. Ó, fica na galinha. Fica na posição da galinha. Se os caras tomarem engage, você aperta um bom R, tá ligado? Presta atenção. No seu momento. Quanto você achar que é bom. Repara no Veiger vacilando. Eles estão querendo ir pra... Ó, vai, 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 vai. W, 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 Insta. W, tá vendo? É isso, paizão. Agora você vai fazer a porra do Baron. Se o Veiger morrer, maravilha. Mas pinga Baron. Pinga Baron pro seu time. Até digita, Baron. Eu digitaria. Até no Raelo eu faço isso, mano. Você tem que passar a calma pros caras. E lembra dos espantados que você tem que dropar, mano. Você não tá dropando esses espantados e tá me dando agonia. Quem que são as duas pessoas que pode te atrapalhar aí, mano? Você já tem que saber disso. Quem que é? O Veiger e o Jax. O Veiger e o Jax. Perfeito. O Jax tava bot. Então ele não vai chegar aí. E o Veiger deu base. Pronto. Esse Baron é free. Você pode até... Se você quiser nem smitar, você não smita. Mas faz o que você quiser aí. Aí, ó. Tá vendo que você já poupou o smite no Baron com o seu time te ajudando. Você pode então usar o smite nessa sua jungle. Não, não vai lá, mano. Não vai lá. Não tem o que fazer lá, velho. Então nesse ponto, você vai farmar sua jungle e pedir pro seu time sair dali. Por quê? Porque vocês fez Baron e você tem que ir base, mano. Capitalizar o gold. Principalmente essa MF. Só que essa MF não sabe o que tá fazendo, mano. Então você tem que spamar ping pro cara. Você tem que ser um pouco... Você tem que ajudar seu time. Ó, farma legalzinho. Esse jogo eu já tô sentindo que você evoluiu na gameplay, mano. E você pegou a malícia de ficar atrás da galinha aquela hora, mesmo com a galinha morta? Você tem que pegar mais posicionamento igual aquele da galinha. Só que o cara não pode ter visão sua. Ó, pega esse primeiro mato. Pega esse primeiro mato. Pega esse primeiro mato. Rapto, rapto, rapto. Debaixo, debaixo, debaixo. O mato de... Ai! Aperta aí na Lulu. Vai que você mata. Vai, vai. Aperta aí, meu lindo. Vai, acha o pixel e vai. Só vai. Na Lulu mesmo. Na Lulu. Usa tudo nela. Tudo na Lulu. Tudo na Lulu. Pronto. Agora usa as ondas pra não morrer pro Veigar. Usa as ondas pra não morrer. Isso, garoto. Agora se o Veigar vacilar, você pega ele com a Katarina. Não, 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 não. Não, você pega ele com a Katarina. A Katarina não tava perto de você, mano. Você ia ser solado ali. Você ia passar vergonha. Mas farm que tá suave. E, mano, um bom R seu faz milagre aí. No seu tempo, paizão. E você não pode peitar o Warne, viu? Ó, pega o cara que vai pegar o portal. Pega o cara do portal. Quem que é? Vai, vai, vai. Usa tudo, usa tudo. Boa. Agora, tá bom. Acho que você vai ter que lutar no pitch, viu? Luta no pitch no escuro. Vai, 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 vai. É só roubar. Foca em roubar. Foca em roubar. Boa, paizão. Usa tudo, usa tudo. E lembra das ônibus. Usa tudo. Tenta dar insta mamada. Vamos ver se você leva um. Perfeito, mano. Dois por dois e vocês pegaram o dragão, mano. Vamos bater palma pra esse cara, galera. Ele tirou a alma dos caras. Pegou a palma do dragão. Ainda pegou as killzinhas, mano. Tá vendo que você foi sem medo de ser feliz? Eu no seu lugar ali, mano, era insta RW, mano. E já focava em roubar o barato. E guardava firpo o Veigar. Só que você não guardou firpo o Veigar. Aí ele pôde fazer o que ele fez, tá ligado? Lembra que o Veigar, mano, ele que vai te fuder. Tem dois caras que te fode ir. O Jax e o Veigar. O resto é suave de você matar. Na verdade, é o seguinte. Compra pink, compra pink. É porque tu é Rayelo, pô. Eu lutei ali, eu não sabia quem tava dentro do... Eu esqueci naquela hora quem tava jogando. É, então, imagina. Mas, mano, imagina que é o cinco lá dentro. Pode comprar pink, mano. Compra pink já pra ficar ligado. Já acelera a sua compra. Mano, ali... Eu tava jogando no Veigar, pô. Eu não sabia na hora, eu não sabia nem que eu tava jogando com o Veigar, tá ligado? Era, não, eu te entendo. É normal, mano, é normal. Com o tempo, você vai pegando a manha. Ó, o seu último volta em 30 segundos. Não tem problema você ter perdido o R, viu? Tá tranquilo. Não tem problema. É só você respeitar o... Ô, olha o seu boneco, olha o seu boneco! Como é que bugou o meu mouse? Bugou o meu mouse, bugou. Olha o seu boneco! Caraca, bicho, bugou o meu mouse. É, essas coisas ela não consegue controlar, paizão. Agora, vamos ver se essa IMF clina Wave, pelo menos, e tá tudo bem. Pô, você achou que você tinha clicado na... Você achou que você clicou na base, mano, quando você deu alt-tab, tá ligado? É que bugou o mouse, no sentido que eu não tava conseguindo mexer ele, entendeu? Ó, a Catarina faz milagre ali. Tá tudo bem, não é o fim do mundo, vamos ver. Tá em casa. Você sola essa Samira, mas eu vou deixar você apertar os botões, vai. É você que mata ela, você. Lembra do Protobelt? Suave, tranquilo. Ó, mas ali, mano, eu já teria apertado um R e Fear Instantâneo na Samira, mano. Você tá preferindo apertar E, tá ligado? Ali eu dava Fear Instantâneo, mas você matou, tá ótimo, mano. Maravilha. O foco agora é dar um pick-off, viu? No Veigar. Procura o Veigar, você consegue solar ele, mano. Você sola o Veigar. Tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo o Veigar. Pega ele. Embaixo. Pode ser esse, pode ser esse. Se você matar o Veigar depois, maravilha, ó. Cuidado, cuidado. Só sai, só sai. Vai embora, vai embora, vai embora. Ó, eu já iria embora dropando o Ward, mano, pra ver onde tá os caras te seguindo. Eu já tinha dropado o Ward ali embaixo, tá ligado? Bom flash, só vai embora. Ó o Ward vacilando o bode. Você tá vendo ele e o Veigar? Vai lá que é outro pick-off, mano. Os caras desse elo erram muito nisso. Muito, muito, mano. Então aproveita. Ó, tanto que eles estão separados. A Samira tá top. O Jax tá do outro lado. Aproveita esse momento. Suave. Com o outro você mata esse cara, hein, mano. Cuidado, cuidado, pra não ser do seu lado. Mamada? Fear no Jax, Fear no Jax, você conseguiu. Fear no Jax, você conseguiu. Mas não tem uma alma do seu time pra te ajudar, né, velho? Cara, a Catarina tava aqui, a... Não, não tem uma alma, coitado, né, mano? Mas ali, mano... Porque eu tava com o Zonius, tava com todas as coisas, entendeu? Ai, meu Deus. Samira deu BD. Tá tudo bem, mano. Perdeu não tem problema, não. Tem como ganhar tudo, não. Mas o que você aprende com essa derrota aí, mano? Eu posso falar várias coisas aqui, velho. Eu vi trocentos erros seus, velho. Trocentos. Tá, as coisas que eu acho que eu mais errei. Primeiro, indecisão. Muitas vezes ficava indeciso em fazer campo ou engancar. Ou, às vezes, perdi ali dois segundos, um milésimo ali na hora de lutar. Porque não tava sabendo se lutar ou se ia pra cima. Eu acho que também... Eu acho que também o que eu perdi muito. Sei lá, acho que controle de visão também, entendeu? Mano, seu controle de visão tava terrível. Você sempre tinha várias wardzinhas na sua bag. E você nunca sabia aonde guardar, mano. Se você não sabe aonde guardar, guarda dentro dos matos, mano. E as marinhas do R que você falou, mano. Tinha várias oportunidades pra você apertar a R ali que você não apertava, mano. E quando você apertava, você demorava dois segundos. Eu já teria apertado o R instantâneo. O meu cérebro faz sozinho, mano. É mó brisa. Ele aperta o R instantâneo. Eu já dou free no R nenhum. Dou protobelt pra dar free no Q com o outro. Então é esses pequenos detalhes que seu filho vai ficar bala, mano. Cara, eu assisto a tua live e tu dá uns R que chega tão longe. E na minha cabeça, o R não vai chegar naquilo, entendeu? Com protobelt e tudo mais. Eu não vou conseguir chegar. Mas chega, mano. Mano, lembra aquela hora que tinha um warning aqui correndo de você? Se eu ultor ele e não conseguiu pegar? Vamos supor que ele tava aqui. Véi, se você encosta na parede, ulta e usa protobelt, você ganha... Ixi, aí eu apertei zonas igual o C. Deixa eu voltar. Rebobina. Não tem problema, não. Ó, só aperta o R. Uso protobelt e o meu boneco ganha speed, mano. Tá vendo que eu ganhei 477 speed? Repara o move speed aqui, ó. Tá 380, não tá? Só apertei protobelt. Tá vendo que foi pra 477, mano? Então você pega o cara se o seu protobelt pegar nele, mano. Ó a distância que o cara tá de mim aqui, mano. Mas se eu usar protobelt, eu vou pegar speed pra pegar ele aqui, ó. Aí eu pegaria o cara aqui, free pra chegar perto e mamada. E por que free pra chegar perto, né? Aquela hora que você foi tentar matar o warning, mano. Ó como que você fazia nele. O cara tava aqui. Você dava o free nele aqui e você já dava a mamada aqui. Porque, tipo, ó. Você chega no cara, free mamada. O cara se mexe pra cá, ele não toma seu dano até o final, mano. Então se você der protobelt, free ficou do lado dele. Aí quando o free vai acabar, você tem o sign nesse mamada, mano. Então o cara não consegue flashar. E se você der o sign nesse mamada, o cara toma slow. Esse slow que ele toma, faz ele tomar a mamada até o final. Mesmo ele não tendo estunado ou parado, mano. Deu pra entender esse passo aqui, então? Então vamos supor, eu tô na solo kill, mano. Nível 6, eu tenho uma pink e um espantalho. Vamos supor que esse espantalho é uma pink. Eu já ia pôr uma pink aqui. Ó, não tem ward. Então eu já ia passando pela ward. E eu já ia pôr um espantalho aqui. Eu já ia verificar se tem ward ou não. Eu não vi você fazendo isso em momento nenhum, mano. Momento nenhum você fez isso naquela partida. De verificar antes se tinha ward. Verifiquei que tinha ward. Aí os cara iam achar que tava safe aqui. Você só vai apertar R neles, mano. Aí beleza, silencezinho, fur, mamada. Não tem segredo. Seu boneco dá aí cá. Ó, os cara tá no dragão, mano. Então, mano, nesse caso, eu preferia ficar no mato. Botar um espantalho no mato. Aí eu apertava R. Mano, R, protobelt. Instamamada. Smiteava o dragão, ó. Roubava o dragão e guardava o fur pra outra pessoa que não tomou fur. Tipo o Veigar naquele momento. Teve uma hora que o Veigar não tomou fur seu. E ele matou seu time inteiro, inclusive você, mano. Então, às vezes, você tá aqui. Aqui eu até prefiro nesse pixel, mano. É um dos que eu mais prefiro pra lutar no drag. Eu passo o espantalho e pego esse pixel. Por quê? Porque eu consigo chegar mais perto dos caras do que no outro mato. No outro mato, eu caí aqui e tive que usar protobelt. Aqui eu já caio na cabeça dos caras. De você ter a malícia de não estar sendo visto, tá ligado? Se você joga de Fiddles, você tem que ter essa malícia. Você não pode ser visto, mano. Agora é meio-dia, horário de Brasília. E vamos pro próximo jogo.